Olá, investidor! O meu nome é Wagner Caetano, iniciamos agora o programa Radar. Eu convido você para entrar no nosso grupo gratuito do Telegram, para assinar o cenário e também para assistir o Seja Bem Vindo à Bolsa, pessoal, sempre nas inscrições dos vídeos da Top Traders. São iniciativas gratuitas que podem melhorar a sua performance e ajudar na sua formação como investidor. Então, quando você entrar no canal Top Traders, você consegue acessar o Seja Bem Vindo à Bolsa, talvez o primeiro passo, sua porta de entrada, eu acho ideal para investidores de nível intermediário e básico. Quando você clica na descrição dos vídeos, você vai encontrar o canal do Telegram, passa muita informação e entrando no site toptraders.com.br, você consegue entrar no nosso site e assinar o cenário que é um informe que eu compartilho de manhã como se fosse o meu bloco de notas. O site é esse aqui, toptraders.com.br, você entra, coloca nome e e-mail, recebe comunicação de curso, iniciativas gratuitas e tal. Pessoal, eu vou começar os trabalhos de hoje falando sobre um estudo de caso, uma ação que eu tenho, uma experiência norte-americana, para mostrar para vocês aqui um caso real, aqui, blá, blá, blá. Eu vou falar de Intel, então eu vou fazer um estudo completo aqui. Então, começando falando da Intel, uma empresa americana para mostrar que a metodologia é internacional e tal. Então, assim, a Intel tem alta de 33% no lucro líquido no quarto trimestre de 2019, supera a projeção, receita bate recorde em 2019. Eu sou fã da Intel, assim como eu sou da Apple também. E também sou da Dell. Então, a Intel registrou lucro líquido de 6,9 bilhões de dólares no quarto trimestre de 2019, ou seja, 1,58 dólares por ação, que representa uma alta de 33%, em relação ao resultado de igual período de 2018, quando o lucro líquido foi de 5,2 bilhões ou 1,12 por ação. Com ajustes, a Intel apresentou lucro líquido de 1,52 por ação, acima das expectativas de analistas ouvidos pela FactSet, que esperava um ganho de 1,25 por ação. Em 2019, o lucro líquido foi de 21 bilhões de dólares, uau! 4,71 por ação, acréscimo de 5% em relação ao ano anterior. A receita no quarto trimestre subiu 8% na comparação com o igual período de 2018, para tocar 20,2 bilhões de dólares pela primeira vez. O resultado também esperou expectativas compiladas pela FactSet de 19,2 bilhões de dólares. Em 2019, a receita subiu 2%, para o nível recorde de 72 bilhões, informou a empresa. Além disso, no ano passado, a Intel pegou um recorde de 33,1 bilhões de operações e 16,9 bilhões em fluxo de caixa livre. Novamente, uau! Para 2020, a Intel projeta receita de aproximadamente 73,5 bilhões, que significaria um novo recorde. Somente para o primeiro trimestre deste ano, a expectativa de receita é de cerca de 19 bilhões de dólares. Eu sou sócio da Intel. Como? Logo a gente... Por exemplo, na imersão técnica, que você pode... Vai estar na descrição do vídeo e também no e-mail que eu mando para a base, avisando, como é que você entra na pré-lista para fazer imersão. E eu sempre dou palinha na imersão sobre as minhas operações americanas. Onde eu opero, como eu opero, como é que eu fecho o câmbio e coisa e tal. O ativo, olha que interessante, 63,32 no mercado regular. No aftermarket, uma vez que o balanço foi divulgado depois do fechamento, ela já decolou 6,40, 67,37 dólares. Aí eu vou falar para vocês, eu vou provar aqui, porque falar é fácil, que eu tenho a operação. Eu abri essa operação no ano de 2019, no dia 17 de junho. Eu tenho um ganho não realizado de 3.600. Lá eu opero nos Estados Unidos, pessoal. Eu opero pequenininho, só para ficar claro. Eu voltei a operar alguns meses atrás. Essa operação foi feita há uns 6 meses, aproximadamente. Então, eu tenho um lucro aqui próximo de 4.000 dólares para realizar, mas significa em porcentagem 35,85% no horizonte de 7 meses. Eu acho que é uma experiência legal. Então, por exemplo, aqui. Essa plataforma é Nect Investor, oferecida pela XP lá fora e tal. Olha que maravilha. Ela me dá todo o meu resumo da operação. Então, eu abri no dia 17 de junho de 2019, 220 ações. Hoje, a minha posição vale 13.930 dólares, mas quando eu entrei, custou 10.254, custo por unidade, quase 4.000 dólares para realizar. Então, eu te dá todo o resumo aqui. Então, eu acho importante mostrar isso aí. Legal. Então, eu entrei no dia 17 de junho de 2019. Então, qual foi a minha motivação ali? O que me levou a isso? E como é que eu acompanho? Eu tenho uma assinatura baratinha aqui do TradingView e eu se oriento no curso e tudo. Então, por exemplo, 17 de junho de 2019. Quando foi isso? Faz tempo. Então, 17 de junho de 2019. Então, ali eu tenho... Foi nessa região aqui. Por quê? Porque a ação vinha com gap, um movimento baixista muito forte e eu entendi esse gap como um gap de medida. Então, eu entendi esse gap como sendo de medida após um forte gap. E aqui, ela me pareceu vivenciar um processo de consolidação de preços. Então, eu comprei nessa bagunça aqui. Ela subiu, fez um pivô, né? Aí reverteu tecnicamente, de fato, acima de 46,75 e foi embora. Passou por algum período de stress aqui em agosto, fez um rompimento falso. Aqui, ela fez uma ave migratória e foi embora. Professor, pretende realizar lucro? Olha, só no aftermarket ela subiu 6%. Talvez. É uma ideia, é uma hipótese. Existe essa possibilidade. Mas percebam que no semanal ela rompeu um padrão interessante, que rompeu uma máxima que é a 658,51 e tal. E no semanal, sem esse ganho do aftermarket, já é uma robuzu. Com esse ganho, talvez seja uma barra de ignição, elefante, enfim, não sei. O que eu vou fazer, eu vou estudar, talvez realize lucro, mas explicando a operação. No semanal, fundo, topo, fundo, pivô. Então, esse é o meu estudo de caso de hoje, falando sobre a Intel. Então, quer aprender? Entre na pralista da imersão, veia conosco. 24 e 25 de março, o carrinho abre, quer dizer, as matrículas. No dia 9, nesse link que você vai encontrar na descrição do vídeo, e também eu vou deixar fixado ali no topo do canal, você entende como é que eu cheguei nessa conclusão e como é que eu tive esse sucesso na operação. Bolsas americanas. Um pregão travado, S&P subiu 0,11. Olha, então, negociando no aftermarket aqui. Então, uma loucura. E eu tenho o ativo. Poderia vender agora, não tem interesse. Dow Jones caiu 0,09. Nasdaq subiu 0,020. Vamos estudar, então, as bolsas americanas. Vamos começar os estudos pelo EWZ, que é ETF brasileira negociada em Nova York. O EWZ teve uma seção de alta de 1,18. Lembrando que ele é inversamente proporcional ao dólar. E aqui eu tenho um gráfico semanal que mostra um fundo, topo, fundo. Rompeu essa região de 45,58. E qual foi a mínima da semana passada? 45,45. Ou seja, respeitou essa região. E agora, aparentemente, a gente tem a força comprador equilibrando, duelando com a força vendedora. Na semana passada, subiu 1,06. Nessa semana, já sobe 0,64 diante de um cenário turbulento envolvendo trade wars em Estados Unidos, conflito no Irã, em Hong Kong, Brexit, crise nos bancos italianos e o coronavírus. E está subindo. Qual que é o sinal gráfico que nós temos aqui? Um topo respeitado, um gap fechado, uma ave migratória e um possível W com eixo acionado a 46,84. Ok? Dá uma ideia aí de uma figura em formato W. Perfeito? Legal. Falemos do índice Nasdaq, então. Então, na imersão eu ensino onde eu opero, como é que eu fecho o câmbio, como é que eu fiz, qual que é a corretora, os critérios e tal. Então, operações internacionais fazem parte, é um conteúdo bônus da imersão. Logo, logo não vai ser mais, vai ser um produto em separado. Ainda na imersão de março, eu garanto que vai ser um produto bônus. Então, você só tem a ganhar. Nasdaq, correção no tempo, praticamente lateral, uma alta, tênue. S&P, algo parecido. A sombra inferior, acho que favorece a compra. Eu vejo assim. Índice Nasdaq é uma sessão de queda. Mas isso daqui é um martelo. Então, apesar de ter caído, o professor está dizendo que favorece a compra. Simples assim. Aí nós temos o índice VIX de volatilidade. No caso do VIX, é uma sessão praticamente lateral. Ele tem uma cara ainda de ombro, cabeça a ombro, ombro, cabeça a ombro. Só que perde força essa configuração. Só que a sombra superior é uma shooting star, apesar de um movimento curto. Mostra que ele pode até não cair, acionando aqui o 11,80. Mas também não tem força para subir e romper a média de 21. Então, é isso que eu vejo. Caros e caras. A bolsa de Xangai, ela vai ficar fechada até a semana que vem. Por causa do feriado lunar, ano novo chinês, blá, blá, blá. O que isso significa? Não significa nada. Significa que as outras bolsas vão continuar. E ela acionou o oco aqui, veio na base e é isso. Então, o que vai acontecer? Veremos as cenas dos próximos capítulos. Ela perdeu essa região de suportes aqui. Fez uma bela barra de alta, mas tudo pode acontecer daqui a uma semana. Então, por exemplo, eu estava estudando um pouco agora à tarde. Eu gosto de acompanhar. Por exemplo, algo que eu vi de interessante aqui. Vou mostrar para vocês. É, está falando do coronavírus, tal, mas eu tinha visto algo interessante aqui. Softwares. É aquilo que eu sempre falo, softwares. Foi. Um destaque, o que eu quero. Fala aqui das sanções americanas, em relação ao bloqueio do petróleo do Irã, tal, tal, tal. Ouro fechou em alta. Mas não mal. Subiu 0,56 por causa do coronavírus, ok. Mas teve algum arrefecimento com algo que eu vi agora há pouco. Quer ver? Onde está? Vamos ver. Fala sobre o dólar, né? Fechou em queda, em leve queda. Fala da Intel, fala do Mourão. Fala dos PMIs amanhã. Isso é bem importante. Na American Express amanhã vai ter balanço e tal, tal, tal. Então, onde eu queria chegar aqui? Inclusive, eu mandei para o meu grupo fechado do Telegram as informações. Deixa eu ver que horas que eu... Deixa eu ver aqui. Aqui, ó. Aqui. Exatamente aqui que eu queria chegar, ó. Então, aqui fala da Braskem, fala dos bancos, fala da Petrobras, fala da Ambev. Fala das locadoras. Ele dá um overview aqui, né? Em relação ao que... Fala que o Guedes foi muito bem em Davos e que não existe ainda uma prova de... Não tem uma pandemia, a OMS não deu um sinal de alerta, assim, tão dramático em relação ao coronavírus. E... Tem alguma aversão ao risco aqui, mas o contágio talvez não seja tão grave, tão fácil quanto se imaginava. Ok? Então, a Bolsa de Xangai é isso aí. Nós temos aqui o índice DAX, né? Uma queda importante, né? Hoje o Brasil descolou do exterior. O índice DAX tem uma região de suporte aqui na região de 13,362. Eu acho que tende a segurar. Caso eu não segure, poderia sim testar a região aqui de baixo de 12,950. E a Bolsa de Londres, eu acho que tem um cenário mais complexo. Por quê? Tem uma cara de topo duplo com rompimento falso e tem um eixo aqui na região de 7,525 e perdeu. Tem alguns topos aqui para segurar, mas é uma situação complicada. Uma sequência de queda com bandas de Bollinger justapostas. Então, o Brasil meio que descolou do exterior e teve essa alta, apesar das duas americanas serem fechadas em alta, mas foi desproporcional ao que nós tivemos no Brasil. Ok? Aí falemos então de petróleo. Oil WTI. O petróleo eu dizia ontem e hoje que se eu estivesse vendido eu realizaria lucro nessa região. E tem aqui de fato um martelo. Então, para um camarada mais ousado, dá para pensar até em compra. Nessa região, eu até comentava no cenário em vídeo, que eu recomendo que vocês assistam depois, que poderia ter um teste aqui, por exemplo, de 61 dólares. Poderia, mas eu acho difícil descolar tanto do WTI. Nós temos um martelo, seria uma compra com stop aqui abaixo, mas eu iria no crude oil nesse momento e não no branch. Ok? Isso, opinião minha pessoal aqui. Um pouco de feeling não faz mal a ninguém, apesar dos fatores decisivos serem os fundamentos do gráfico e o fluxo. No caso do Bitcoin, nós comentamos que o ponto de realizar lucro foi aqui em cima e que uma correção, no mínimo, até 8.440, até a média, poderia gerar uma entrada. Mas eu acho que, para gerar uma entrada, de fato, eu gostaria de ver o Bitcoin estressar um pouco mais ainda os compradores. Talvez uma queda mais exótica, mais esdrúxula, mais aguda. Serve o mesmo raciocínio para o Litecoin. Lembrando que a gente conseguiu sair praticamente, entre aspas, eu não estou posicionado, mas pelo estudo, aqui em cima, quando foi fora da banda e fechou dentro, nesse dia, no dia 18. Uma queda mais aguda, eu acho que interessaria. O mesmo raciocínio serve para o Ether, para o Ethereum. A gente estuda sempre em dólar, é mais aguda. E o mesmo raciocínio para o Bitcoin Cash, ela tem trabalhado praticamente em bloco. Então, mais estresse, mais 5, 6, 10% de queda, poderia justificar. Perfeito? Legal. Aí temos aqui a VVAR3, mais alta, 1.07. Não tem nenhum sinal de topo, pessoal. Para quem quer entrar no ativo, eu não acho que é momento. Mas no semanal, ela subiu, descansou, continua subindo. Em algum momento, a gente vai ter que começar a realizar lucro. Hoje eu mostrei minha posição de 150 mil ativos inalterada. E é isso. Essa é via varejo. Aí nós temos o IFNC. Ontem, essa alta de hoje não é exatamente uma surpresa para quem acompanha o nosso trabalho, porque a gente tinha algumas razões para acreditar numa virada. rompimento falso de 12,775. Tocou a banda. Esse candle. Aqui foi praticamente uma pinça de fundo em conjunto com uma espécie de bebezão aqui, um big arame de fundo. Ou, de repente, até um engolfo, um twin tower. Sei lá, é uma mistura de tudo isso. E um W com o eixo aqui em cima, que foi acionado hoje. Mesmo que tenha correção, eu acho que a alta deve perdurar. Aí nós temos BBS3. Nós comentávamos que ontem o sinal era muito forte, porque o candle do dia 21 foi fora da banda, fechou dentro. Motivo número um. Motivo número dois. O rompimento se ocorresse de 48,85. Hoje ocorreu logo na abertura. Tudo isso em traday. Região de linha de tendência de alta. Houve um rompimento falso. E esse padrão que é o arame cross, que é a mamãe aqui e o bebê é um doji. Então vários, vários, vários motivos para comprar. Disparou simples assim. Aí tube 4, a gente havia falado algo parecido. Esse padrão é a ave migratória. Se trabalhasse acima de 33,96, anularia essa ideia de uma continuidade da queda. Uma pinça de fundo. E hoje o candle, além disso, é um engolfo. Ele cobre o candle anterior com forte volume. E aí quando a gente parte para BBDC4, nós temos também o rompimento falso da linha de tendência. Nós temos a ave migratória. Nós temos o engolfo. Temos o rompimento falso de 33,87 e forte volume. Perfeito? Falemos de DI. DI1F25 juros. Hoje teve IPCA de manhã. Eu falei sobre isso no cenário em vídeo. Assistam. O DI, ele trabalha de forma cabulosa, sinuosa, como se fosse uma cobra. Sob orientação de um canal de baixa e abaixo da média de 21. Ah, professor, hoje subiu 0,32. Mas o viés é baixista. Hoje o DI está pouco interessante para operar. Para quem não sabe, eu operei DI para um banco entre 2012 e 2014. 2014 ali, foi isso? Deixa eu ver quando. Eu fui sócio do Cartesian entre 2012 e 2014. Depois de 2014 e 2017, eu tive o contrato com o InfoMoney. Então eu operei DI para o banco entre 2011 e 2012. Ok? E a minha casa de maresias, que inclusive vende em setembro do ano passado, foi comprada com dinheiro de DI. Ela deveria chamar DI. E já foi vendida. Fizeram uma proposta, o camarada ficava de olho na casa. Tem o João que trabalha comigo, acompanhando a obra, tal, tal, tal. E aí ele gostou da ideia. Eu tenho mais ou menos um padrão daquilo que eu construo para alugar ou para mim e tal. E ele sempre comentava que eu não abria negociação. Só que ano passado eu fui muito pouco. Meu filho está fazendo faculdade aqui. A Top Traders começou a crescer muito, tal. E aí ele me fez uma proposta. Falou, você quer vender? Aí eu falei, olha, eu até venderia, mas eu não quero fazer uma mudança, levar móvel para cá, pegar caminhão, não teria. Eu falei, olha, eu vendo, tirando meus objetos pessoais, minhas roupas, meus computadores, por X. Ele, ok. Falei, pô, devia ter pedido mais, né? E é isso. E aí comprou e está feliz da vida. Parece que foi para a filha dele. E o Modéstia à parte, a gente constrói muito bem, reforma bem, tem padrão, tem zelo. A galera que conhece o estúdio, os outros habitats, digamos assim, gosta bastante. A gente trabalha muito com vintage, montagens exclusivas, os materiais diferentes e tal. Para quem não sabe, sou engenheiro eletricista, não tem nada a ver com isso, mas eu tenho um bom parceiro, que é um ótimo arquiteto e profissionais, que são nossos amigos e parceiros. Caros, o DI é isso. Aí nós temos Petro e Vale, já que a gente já falou dos bancos, né? Aí temos aqui a Petro 4, que é sinal de compra. Lembra que eu falei para vocês? Olha, Petrobras tem um alvo aqui embaixo. Acho que essa linha de tendência aqui nem vale a pena manter. Eu acho que vale a pena traçar aqui o 2901. Que era um alvo. Simples, natural, até meio óbvio. Uma simetria, pessoal. Sobe, desce. Simples assim. É praticamente um V invertido. É o contrário do que fez o Ibov. O Ibov conseguiu subir e a Petro conseguiu cair. Simples assim. Por que a Petro caiu? Não tem ideia, você vai vender ações, petróleo, N coisas. Então, de forma sinuosa, veio no alvo. Veio no alvo, o camarada que estava vendido, zero. Ele já... Isso já traz uma pressão compradora. Quando rompeu a 29,33, olha o volume. Aí deu um sinal, isso daqui é um piercing line pattern. É um padrão penetrante. E aí temos Vale 3. Ok? A Vale 3, o minério caiu mais de 3%, tal, aquela coisa. E a Vale fez um movimento natural, que simplesmente foi buscar algo perto da média e da linha de tendência de alta. Legal. Ela fez isso, fez. Eu acho que dá para a gente até pegar e ajustar essa LTA dessa maneira. Ok? E aí ela fechou acima dessa do 55, que foi mínima nos dias 14, 15, 16. E é uma situação que favorece a compra. Não é aquela compra, mas é compra. Ok? Então a gente falou dos benchmarks internacionais, criptomoedas, tal, tal, tal. Vamos falar de destaques do dia? Falar de CVC? Que é uma ação que a gente tem acompanhado. A CVC B3 tem algumas situações importantes aqui. Primeiro, rompimento falso de 39,75. Segundo, pinça de fundo. Terceiro, fora da banda, dentro da banda. Eu acho que é uma situação favorável à compra. E a outra ação é a LB. É um ativo que, assim como a Aurora Cannabis, eu compartilhei aqui uma entrada minha lá fora já há algum tempo. Desde aqui de baixo, quando ela estava 16 e pouco. E é isso, pessoal. Está indo, subiu, fez um descanso lateral, está indo embora, bom volume. Hoje subiu muito forte. Logo, logo, eu vou realizar lucro. Aí, sei lá, 23, 25 reais. Vamos ver. O alvo vai muito da conjuntura, do mercado, daquilo que impacta o ativo, do balanço. Vocês vão ver semana que vem. Segunda-feira, os balanços vão ter início aqui. Muita coisa vai acontecer. Então, os destaques são esses, CVC e LB. Aí, antes de eu falar de BOV, BOV11, Minindex e Minidólar, eu vou fazer pedidos do YouTube. Então, a primeira ação, tem uma ação aqui que já foi. MOV3. Eu vi uma, algo bastante relevante sobre essas empresas do setor agora há pouco, quer ver aqui? Vamos ver. Eu vi algo positivo aqui. Sobre o... Olha, falando da Intel, a ação da Intel salta 6,75 no after após balanço. Agora, na minha opinião, é o momento de entrar. É um momento ótimo. Eu só mostrei um estudo de caso porque eu tenho o ativo e eu achei que... que fazia sentido. Simples assim. Vai falar da Regina Duarte aqui no Ministério, tal, tal, tal. Bolsonaro na Índia. Ok. Fala do fechamento misto em Nova York, mas falava algo bastante positivo. Ó, fala que China isola oito cidades para tentar conter coronavírus. Isso é importante, ó. Né, o transporte público paralisado, aparentemente. Tô fazendo uma varredura aqui. Né? Então... Aí fala aqui sobre o Campos Neto, sobre as sanções iranianas. E é isso. Mas eu tinha visto algo aqui bastante positivo. Depois eu procuro aí e volto a falar para vocês. Ok? Mas era algo positivo sobre o setor. É um setor que tá no estado da arte, state of art. Né? Então, aqui no semanal, aqui fez um padrão de mastro bandeira para quem gosta de aprender os padrões técnicos. Na verdade, ela repetiu a movida observando aqui o semanal do ativo. Ela tinha feito uma variação flâmula do mastro bandeira. Depois ela fez de novo. só que depois ela fez o padrão típico, né? Não, ela fez a variação flâmula. Então, como se fosse uma bandeirinha mesmo ali, mas em formato flâmula. E agora, pessoal, é o momento de administrar. Eu não acho que é o momento de entrar de verdade. É administrar. Por mínima do dia anterior em fechamento, ou você pega um ponto em destaque como nós temos aqui o R$20,00. Enfim, é o que eu acho. Aí nós temos Frazly, que é a Fraz 3. A Frazly, ela... O setor como um todo vive um bom momento. Perceba que ela subiu, ficou muito tempo de lado. ela... Se a gente for contar quadrante, meio, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. A partir do momento que ela começou a subir, vamos contar só a partir do rompimento da máxima, Meio, um, dois, três, quatro, cinco, seis. Se você for contar a partir daqui, como muita gente considera o Mastro Bandeira, ela está numa região de alvo. Eu venderia. Né? A gente não pode esquecer que a ação, por exemplo, no dia 3 de dezembro ela estava quatro e cinquenta e agora ela está sete e vinte e cinco. Ou eu realizaria lucro da metade e eu colocaria stop abaixo da mínima do dia anterior. É o que eu particularmente faria. Aí nós temos Viva 3. Teve um IPO recente, a Vivara, a joalheria. A Vivara deu uma compra clara, óbvia, de fácil entendimento no rompimento desse triângulo. Isso é muito comum depois de IPO. A gente pegou uma situação parecida em midi 4 ano passado. Quem acompanhou a ideia ganhou bem. Ela fez uma barra elefante com volume. Isso daqui é uma barra de ignição. Ela inicia um movimento. Ele iniciou-se a 23 e agora está a 31. Foi fora da banda dentro da banda. Quem conseguiu vender aqui para recomprar aqui faz sentido. Quem ainda mantém a ação eu só venderia se perder em fechamento os R$30. Opinião minha aqui. Quem ainda de hoje engolfa o de ontem. Sinal que talvez a gente tenha um fundo topo fundo até para formar um pivô. Quem sabe? Ok? Eu acho que o meu Corinthians está jogando. Deixa eu conferir aqui. O jogo era para começar às 7h30 para vocês verem como eu sou profissional. Eu estou aqui gravando. Ainda não começou. Deixa eu ver o horário aqui. Virei a minha tabelinha do campeonato paulista e vai ter liga do cartola de novo esse ano. E o ganhador do ano passado ganhará uma participação gratuita na imersão. é 21h30 então dá tempo de eu assistir tranquilo. Então essa é Viva 3. Hoje eu já fui no Muay Thai à tarde e não irei à noite. Então falamos de Move, Frasle, Viva, agora em Medias Branco. Esse ativo é interessante. Ele já fez parte de carteiras top traders acho que duas vezes. Nós conseguimos ganhar com essa ação mas ela é uma das mais difíceis de operar junto com a ação da B3, da WEG e tal. Só que esse ativo deu uma compra muito óbvia há algum tempo atrás. Tinha um fundo a 32,64 e houve um rompimento falso em um dos motivos e ela fez um claríssimo mais claro que a água ombro cabeça ombro invertido. Então alvo mínimo 38 ela foi além. Corrigiu eu acho que ela dá compra de novo. Uma pinça um candle forte com volume. É claro a compra ótima não é agora seria aqui na região dos 37 professor você compraria eu não compraria só se fosse aqui mas tecnicamente ela está configurada para compra e onde estaria o stop topo anterior 38,22 sendo bem sincero. Aí a frase ele já foi está aqui pedido de novo e tem a bendita bid 4 que eu estava comentando a pouco então a bid 4 de maneira sinuosa ela rompeu uma LTB e deu compra pela complexidade da ação e pela perda de volume aqui nos 35 eu teria comprado aqui pode até ser com stop abaixo 17,81 em fechamento aqui é uma região importante foi um topo anterior acima de 18,56 ela ganha força não é a melhor compra possível talvez o que você acha disso aqui você acha que está melhor bid ou Santander olha o gráfico rompimento falso região de fundo engolfo aí você avalia aí você avalia e me diz de repente vocês podem colocar até na enquete se você fosse obrigado a comprar um banco você compraria bid 4 ou Santander eu acho que o gráfico está respondendo vai de cada um ok aí vamos lá de BOVA11 BOVA11 fechou a 115,21 hoje pessoal 1% é muito ponto né então 1% é muito ponto quando anda 1% rasga tudo aqui né então o que que acontece ela veio nesse ponto que eu havia comentado no cenário 112,65 respeitou tanto esse fundo quanto a LTA lembra que eu comentei pessoal isso daqui está com cara de um triângulo ascendente então é isso lembra que eu comentei se não tocar média mostra fúria é isso aqui aí a gente pega o IBOV veio exatamente na LTA que a gente traçou não tocou a média de 21 sinalizando força qual a mínima de anteontem 117,026 a mínima de ontem 117,035 qual que é a mínima de hoje 116,905 você concorda que tem comprador defendendo 117 que nós temos um triângulo rompido o desafio é não voltar pelo volume passa alguma confiança mini índice não é exatamente um triângulo ascendente é um filhote de triângulo ascendente com triângulo simétrico respeitou a mínima do dia 21 ao 117,100 qual que é a mínima de hoje 117,115 simples assim por 15 pontos deixou média de 5 para trás 118,100 rompeu essa resistência 119,175 rompeu máxima histórica com forte 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 volume para quem acompanhou os nossos trabalhos no cenário em vídeo ah professora eu tenho preguiça de ver os vídeos aí é de cada um pessoal e eu consegui 250% de lucro em 2019 250 nada deu muito mais porque a magnesita não está na conta saiu da minha carteira mas vamos fazer de conta que foi 251 que é o que está ali na tela da xplay para quem não viu veja ontem e hoje que eu mostrei você acha que foi obra do acaso porque a gente tem sorte é trabalho e esturo você não está afim de trabalhar e estudar então os resultados vão ser proporcionais e outra você tem que ter o prazer em estudar em acompanhar por exemplo aqui lembra que eu falei tinha gap tinha gap puxou preço subiu quase 3 mil pontos da mínima até a máxima e aqui foi um ponto de clímax era uma compra óbvia é que eu não posso chegar num cenário em vídeo eu tenho um grupo fechado eu não posso falar que é compra eu falo para o meu grupo mas assim você concorda comigo eu tenho um suporte eu tenho um gap que não foi fechado tem comprador defendendo ligado no ponto eu tenho uma LTA e eu tenho fora da banda dentro da banda com volume pô compra mais clara que essa aqui e ainda tem um martelo às 11.30 quer dizer tem 1 2 3 4 com LTA 5 com a banda 6 com volume 6 motivos para o cara comprar 7 motivos o gap 8 motivos o outro gap enfim agora já é complicado agora não dá para comprar aqui já está esticado está longe da média então tudo tem o seu momento é isso em relação ao dólar no mundo dos duendes cor de rosa das fadas blá 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 tem rompimento falso do 4.219.500 4.204.500 e nós temos uma figura simétrica que vai jogar o dólar no 4.008.500 ou alguma coisa parecida só que isso é uma hipótese para que isso comece a ganhar alguma força teria que romper o 4.163 teria que perder a média de 21 e está longe disso hoje os vendidos ganharam? ganharam tem uma espécie aqui de cunha acionada perdida tem mas perceba veja só a região de 4.163 foi máxima no dia 14 mínima no dia 16 várias vezes a mínima no dia 17 e várias vezes hoje a mínima então é o ponto a ser perdido eu acho que se for lança o dólar no gap no 4.140 ou até no 4.121.500 ok? pessoal então é isso aí vamos ficar de olho no coronavírus deixa eu ver se saiu mais alguma coisa aqui ver se tem mais alguma coisa interessante para eu passar para vocês aqui fala sobre a Petro tal 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 fala da bolsa de Nova York isso aqui é importante a bolsa de Nova York fecharam sem direção única nessa quinta e meio a ter uma disseminação do novo tipo de coronavírus que apareceu na China já atingiu nove países asiáticos 600 pessoas infectadas no território chinês o mercado que mantém cautela nos negócios certa aversão ao risco por quase todo o pregão foi reanimado no fim da tarde com a Organização Mundial de Saúde a OMS decidindo não declarar o surto de coronavírus como emergência de saúde pública então o NASA que chegou a renovar recorde e tal depois voltou um pouco então o que acontece aqui ó investidores viram sinais de alívio nas declarações isso aqui é o que eu queria achar naquela hora sinais de alívio nas declarações dos membros da OMS afirmando que não há evidências de transmissão por contato humano fora da China o que não exige medidas adicionais de cancelamento temporário de voo por exemplo até o momento a organização no caso da OMS no entanto reiterou que a situação é séria óbvio né e disse que pode reavaliar a classificação da atual situação do vírus a qualquer momento dizem que foi um ser humano que teve contato com cobra aí já começam as viagens geralmente isso daí vem de porco ou de ave né a possibilidade de mais mortes além das desordes confirmadas com muitos pacientes internados em hospitais a Pantham avisa que o surto de coronavírus pode prejudicar o sentimento do consumidor e adiar os gastos que costumam ser feitos com viagens e festa do ano novo lunar chinês né começou começa agora o novo lunar chinês oficialmente amanhã até agora os especialistas acreditam que o coronavírus de Wuhan é menos sério que os seus parentes SARS ou MERS mas a economia da China agora é mais orientada nos serviços a avaliar a instituição apontando impacto da nova doença para a economia da China por fim no cenário comparativo aí fala da American Airlines tal 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 então é isso pessoal acho que é o assunto do momento ofuscou Irã Hong Kong bancos italianos Brexit impeachment do Trump e até a Trade War então é isso aí saúde e paz a todos espero que vocês tenham gostado do conteúdo quer participar da imersão de março você pode se pré-inscrever gratuitamente você garante sua vaga e um mega bônus no dia do lançamento que vai ser dia 9 de março vai estar na descrição do vídeo fixado na área de comentários também pessoal saúde e paz a todos valeu